Na cerimônia de comemoração dos 30 anos da Secretaria de Política Econômica, o ministro Paulo Guedes fez um balanço dos quatro anos em que ocupou a pasta de economia. Segundo Guedes, foi possível fazer o maior programa de transferência de renda do Brasil com responsabilidade fiscal. O ministro afirmou estar entregando o país com superávit primário e com maior abertura internacional. Em todas as dimensões em que vocês olharem, nós estamos trilhando o caminho da prosperidade. Pela primeira vez, redução na tarifa externa comum do Mercosul. Pela primeira vez, disputando o acesso à Liga dos Campeões, que é a OCDE, com as melhores práticas tributárias, tarifárias, ambientais. Então, a posição internacional do Brasil é cada vez mais forte, com o melhor desempenho econômico comparado com os países do G7. No hemisfério ocidental, a menor inflação, a maior taxa de crescimento, a maior redução do desemprego. O ministro de Minas e Energia destacou medidas que adotou desde que assumiu o ministério há seis meses, como a retomada das obras do Linhão, que vai ligar Manaus à Boa Vista. Adolfo Saxida também apresentou dados que apontam melhorias nos últimos quatro anos na área econômica. Entre eles, aumento do emprego, crescimento do PIB, redução de gastos com a máquina pública e avanço na agenda de privatizações. Vinculada ao Ministério da Economia, a Secretaria de Política Econômica realiza análises econômicas e formula políticas para o setor. Entre as medidas que passaram pela Secretaria nos últimos anos, está a reformulação do cadastro positivo e a criação do saque-aniversário do FGTS.